Naranã, naranã, você vai sentar por cima A extra do Youtube é o Rondinho Sheik, e eu não sabe Sheik É nós que sabe trabalhar o filha da porra, e o pior que ele sabe é disso É nós que permanece, é nós que eu não vou sentar Bota a pinha na pô, tranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na pô, tranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai seitar Bota a pinha na pô, tranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na pô, tranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na pô, tranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na pô, tranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na pô, tranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra